Risca, 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 risca o pé no chão até o chão sair, vai escavar Abre a roda que ele é foda, ele é pica, ele escangalha, ele brasa, ele machuca Eu me envolvência braba, cintura de trovão, quando lança o quadradinho, quando ele manda break O corpo mexe sozinho, ele é o dançarino chefe, rei da dança imperador Deixa o menor mandar, que o menor é embrassador, se liga só Risca, 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 risca o pé no chão até o chão sair, vai escavar Risca, 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 risca o pé no chão até o chão sair, vai escavar Risca, 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 risca Abre a roda que ele é foda, ele é pica, ele escangalha, ele brasa, ele machuca Eu me envolvência braba, cintura de trovão, quando lança o quadradinho, quando ele manda break O corpo mexe sozinho, ele é o dançarino chefe, rei da dança imperador Deixa o menor mandar, que o menor é embrassador, se liga só Risca, 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 risca o pé no chão até o chão sair, vai escavar Risca, 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 risca o pé no chão até o chão sair, vai escavar Vamos lá, hein? DJ DJando PCB